Em Caratinga, os militares receberam uma denúncia de que em uma construção já monitorada por local, por ser local, usado para o tráfico de drogas, estavam sendo comercializados uma quantidade de entorpecentes. O tenente da Polícia Militar, Renato Silva, tem outros detalhes. Na rua Rita Viano Fernandes, onde foram apreendidos 154 microtubos de cocaína, 76 pedras de craque e 95 buchas de maconha. Essa ocorrência foi através de informações que chegaram até a equipe Tático Móvel. Eles deslocaram até uma construção onde eles sabiam que estava sendo utilizado para tráfico de drogas e foram apreendidas essas drogas ilícitas aí, sem autor preso, o autor desconhecido.